Oito milhões de reais de cota de TV, William Simões pique no lugar, vai pra bola, olhando pro goleiro, canhota nela, gol do Timbu, William Simões bate rasteiro e guarda, muito bem marcado o Thiago, lançamento cinco estrelas, para o William Simões, cruzou a chance, gol! O torcedor do Timbu tá sem paciência, Josa, William Simões levantou, testada na trave pro gol, Álvaro! São fatalities, tira ninguém lá, esquerdinha que pega a sobra, o William Simões dividiu o Ebenendor, seguiu, levantamento pra área, o André, saliu o gol do Nath e o Pinto! Gol! 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 Pessoa por todo mundo, ninguém foi, William de novo, William Simões, abre o ângulo, bota na área, subiu Wallace, espalma Saulo! Neto Pessoa, Wallace pernambucano na área, William Simões por dentro, vem pro cruzamento, lá pro Wallace, subiu! Ele, Jonathan, manda pra William Simões, o torcedor do Timbu empurra o time, Simões cruzou pra área, testada do Jonathan pra fora! ae 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 b o ae 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 A pessoa ficou perdidão, mesmo assim conseguiu cruzamento O William Simões pra dentro Conseguiu o corte, bate pro gol Tira Vai se metendo por ali o Thiago Quem passa é o William Simões Thiago tá na área, Matheus chegando Vem cruzamento, vem cruzamento Rapaz Que bom, Beto Tchau 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 MÚSICA A sobra de William Simões Pede livre Jean Carlos A bola é pra ele A turma sai da posição de impedimento Jean Carlos levantou Testa! MÚSICA 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma